Mas esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada E eu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate E eu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade E eu sei que tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Pesco, pese, 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 pereireca Pesco, pese, pereireca Peço, pese, 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 pese Mas esse é o Didi Fury, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Do tipo rabostoso, no empurrar com vontade Una vinheta eu fudeca, corta de uma sacanagem Pesce co, pesce co, pesce co, pesce co, pesce co, pesce co, perere PES se no vesse, no vesse, no vesse, no vinheta Pesce co, pesce co, pesce co, perere Pesce co, pesce co, perere Patrepan Trepa 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 tre Camisinha de chocolate.